São José, hoje, ele mostra o que tem de fazer cada um de nós para preparar o estar. Ele ensina aqui como é que deve. A própria natureza vem mostrando que o sinal se aproxima. 26 de janeiro de 2016, enviado poste para este serviço de anunciar a volta de Jesus. É ele que pronto já está para dividir seus filhos, que vêm obedecendo nesses últimos caminhadas. Que sempre confiaram que este dia chegaria. Já deve estar pronto. Porque nós podemos ver que todos os preparativos feitos já foram. Sem que os olhos da pessoa tocadas por ele possam ver. Mas nós podemos, porque juntos já estamos. A essência de tudo isto, como vem acontecendo, são vocês, irmãos. Que não param de rezar e a fidelidade de cada um que vem se mantendo fora dessa corrupção. Um homem que só tem cara e não coração, mostra quem ele é. Por isso, irmão, o Papa fez o segundo. A tua jurisdição não se compara com a dele. Por seres fiel, justo com o nosso bom Deus. É tão lindo, irmão, que vens fazendo diante desse pequeno rebanho. És como a estrela que mais brilha nos olhos de nosso bom Deus. Tudo o que vens fazendo é para Deus, nosso Pai e Criador. Nos momentos que vens se aproximando, a própria natureza vem mostrando que o sinal se aproxima. Vê que não há nada de errado nesse teu serviço. Para alguns que vivem esperando, para ver se tu erras. Mas curiosos ficam por verem que todas as palavras são sagradas e saem daqui. Eu sou José, pai de criação de Jesus Menino. Também fico contente de ter um irmão tão simples e dedicado a este serviço. Como é este teu. Uma hora tu mostras quem és. Outra hora faz tudo para o bem de muitos. E todos estão satisfeitos. Vendo que és um viado mesmo de Jesus sacramentado. Porque serves também para dar o corpo de Cristo. Todos nós podemos ver esta tua humildade e simplicidade. É isso que mais vem agradando nosso pai, irmão, amigo, Jesus, nosso Salvador. Ele não aceitou assinar José, o carpinteiro. Ele aceitou como José, filho de Maria, que passa sempre do segundo. Vocês notaram aqui? Ele diz que muitos estão esperando para ver se eu erro. Muitos esperam para depois dar o golpe. Mas eles ficam entusiasmados pelas palavras. Como diz aquele zagado. Vou mostrar para vocês o que ele era. Ele foi o campeão, o tricampeão. Mas, aqui está bem claro. Eles procuram ver o meu erro. Mas, quando lê as palavras, mostra quem eu sou. Porque as palavras que vêm é de cima, não é de baixo. Se viesse de baixo, existiria erro. Mas, como vem de cima, não tem erro. E eles estão aguardando onde é que eu vou errar. Mas, eles estão vendo o erro do outro, mas não admite. Ele está dizendo aqui, né? Eu sou José, pai de criação de Jesus Menino. Também fico contente de ter um irmão simples, dedicado a esse serviço, como esse teu. E ele espera que eu faça um erro só. Para querer desvendir. Você sabia dessa? Eu também nem sabia. Não há nada de errado neste teu serviço. Para alguns que vivem esperando, para ver se tu erras. Mas, aí diz ele, mas, curiosos eles ficam por verem que todas as palavras são sagradas que saem daqui. Aí, esse revolto. Não é possível. Esse homem, não conhecia nada. Ninguém sabia quem era esse homem. Agora, de repente, está aparecendo como o Papa. É, estão revoltados com isso. Porque ele vai escrever alguma palavra que está errada. Mas a palavra que vem errada, Jesus manda rasgar. Porque não é ele que passa. Várias vezes aconteceu isso. Uma vez, uma mensagem linda, linda, que eu escrevi. E, na mensagem, quatro vezes, estava escrito. É, é, é fatal. Essa palavra. Quatro vezes a palavra fatal. Aí, em cima do altar, em cima da Bíblia, esse senhor, eu estava vendo que não dava certo. Rasgue, bote no fumo. Porque o diabo também atenta a gente, né? Para ver se eu era, para ir discardear, para ver os padres, fazer crítica contra mim. Mas, eles têm que se conformar, porque, de um homem simples, sai palavras lindas, né? Vai ver onde é que está o erro mesmo, mas não encontra. Não encontra. E nem vai encontrar. Então, enviado fosse, para esse serviço, de anunciar a volta de Jesus. É ele que pronto está, para dividir seus filhos. Dividir o quê? Bens materiais, não. Dividir. Porque todos nós somos filhos de Deus. Tanto faz nós, tanto faz os ateus, tanto faz qualquer um, que está seguindo o capeta. Todos nós somos filhos de Deus, porque o diabo não cria nada. Mas ele está pronto, para dividir os seus filhos, tirar o que é dele, separar um cabrito, das ovelhas, como diz na Sagrada Espeitura, né? E ele diz, e eles estão vendo, o preparativo já está tudo pronto. Eu não sei o que está faltando, mas é alguma pequena coisa. Eu não sei se, para mim, eu acredito assim, pode ser que não é. E primeiro tem que sair o livro. Foi publicado em 86 países, dizendo que ele foi o fracasso. Dando prioridade, casamento de homem, casamento de mulher, aborto. Ó, se isso fosse uma pessoa de Deus, ele iria passar por fila dos mandamentos da lei de Deus, que um pecado, os maiores que existem, que nem todos os pecados serão perdoados. Mas o que ofende o Espírito Santo, não serão perdoados. Tanto os praticantes, tanto os que estão escrevendo, estão aceitando, estão anunciando casamento de homem com homem. A igreja tem responsabilidade de separar o mal do bem, o bem do mal. Mas eles não. Acho que por ser grande, por estar no meio, de uma máfia tão grande, ele lá é importante. Eu não sou nada. Mas aqui José diz, tudo que eu faço, enviado fosse para esse serviço, de anunciar a volta de Jesus. É ele que pronto está, para dividir os seus filhos. que vem obedecendo nessas últimas caminhadas, última caminhadas, que sempre confiaram, que confiaram que este dia chegaria. Já deve estar pronto. Porque nós podemos ver que todos os preparativos feitos já foram, sem que os olhos da pessoa, nós, tocados por ele, possam ver, sem que nós vejamos. Mas nós podemos ver, porque juntos estamos, a essência, são palavras bonitas, que eu não sei definir certo, mas deve ser assim. A essência de tudo isto, como vem acontecendo, são vocês irmãos, que não param de rezar, e a fidelidade de cada um que vem mantendo fora dessa corrupção, o que está acontecendo no mundo, no Brasil. nós temos fora, graças a Deus. Cada vez ladrão existe mais, cada vez a droga aumentando, cada vez mais prostituição, cada vez mais escândalo, e a igreja não abre a boca para dizer nada. Só sabe pedir campanha, campanha do devoto, campanha daqui, campanha dali. Só falo isso, mas não falo a preparação da alma, para esperar Jesus. Não falo da veste, das pessoas, entra como quiser, não faz mal, portanto, a igreja está lotada. E é isso, que está botando as pessoas, no alcaminho. porque pensa que tudo é válido na presença de Deus. Feliz, está escrito na última palavra da Bíblia, feliz do homem, da mulher, que quando eu montar, tiver com sua veste, a igreja não abre a boca para nada, não diz nada. E quer dizer que estão certos, eles estão caminhando, por um caminho, que não tem mais volta. é isso aí que vai acontecer. Em nome da Santíssima Trindade, vocês que estão aqui, que estão lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos para o Jesus, Maria e José, bom dia.